Quer saber se você pode fazer uma fundação rasa, com sapata e baldrame, na sua residência? Vamos entender o motivo da escolha desse tipo de fundação, na hora de você fazer a construção da sua casa. Nada melhor do que mostrar na prática um exemplo de uma obra minha, para você entender melhor. Roda a vinheta! Salve, salve, galera! Eu sou o engenheiro Alisson Romagnoli. E aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. E hoje a gente vai mostrar na prática para vocês como é determinada a escolha do tipo de fundação na hora de você fazer a construção da sua casa. E mostrar também algumas fotos dessa obra sendo executada para vocês verem como a gente fez a fundação lá. Para vocês entenderem, a gente decidiu fazer esse tipo de gravação porque, como muitas pessoas já acompanharam, a gente fez alguns vídeos, né, Danilo, falando sobre fundação. E as pessoas têm muita dúvida, principalmente acham que nós temos uma bola de cristal para poder escolher esse tipo de fundação. E não é nada disso, é puramente engenharia. Isso. Então vamos para os bastidores, mostrar como que é pensado nisso e depois vamos para a prática. Beleza. Então vamos aqui para a tela do computador, que a gente vai mostrar para vocês agora o que é uma sondagem e como ela faz a determinação do tipo de fundação. Bom, pessoal, começando aqui, como vocês estão vendo, né, esse aqui é um relatório de sondagem à percussão. É um tipo de sondagem, tá bom? Então aqui vem os dados do contratante, o local da obra, né, a data. Essa aqui foi uma obra que nós fizemos lá em 2020, né. E aqui a gente tem a profundidade, perfil geológico, consistência ou compacidade, descrição do solo, metragem, né, a profundidade aqui também, a cada intercalação, né, de branco, preto, branco, preto, que representa um metro, então aqui tem um metro, dois metros, três metros, assim por diante. Torque, que não tem neste relatório porque não é um ensaio desse tipo e número de golpes, né. O ensaio do SPT, como a gente já falou no vídeo anterior, ele é dado por um martelo que vai batendo num tubo, quanto mais bate, mais afunda e aí eles vão medindo a resistência do solo de acordo com quanto a porrada esse solo aguenta levar, tá. E depois eles coletam uma amostra desse solo para fazer uma análise dessa descrição. No caso, este local, né, era um terreno que tinha muita rocha sedimentar, aquelas rochas, né. Ô, editor, põe na tela aí pra gente, ó. Tá vendo que ela é formada por diversas camadas de material? Esse material, ele vai se depositando ao longo dos milhares e milhares de anos e conforme a pressão atmosférica vai atuando sobre ele, ele vai formando essas camadas. Então, esse solo, ele foi classificado como argila siltosa cinza escura com alteração para rocha, ou seja, que já mostrava que ele era um solo, mas que já terminava em rocha. E aqui, esse gráfico, né, ele mostra, ó, que entre o início da cravação, né, o início da porrada no solo e o final, o tubo conseguiu descer apenas um metro e já atingiu a resistência máxima do ensaio. E o que seriam esses números aqui, número de golpes? Aqui, ele vai medir quantos golpes foram necessários para perfurar 15 centímetros no solo. Então, primeiro, foram necessários 16 golpes para afundar 15 centímetros, depois 21 golpes para afundar mais 15 centímetros e depois 24 golpes para afundar mais 15 centímetros, né, dando um SPT de 45, que é a soma desses últimos dois números aqui. Enquanto aqui embaixo, né, na camada final, foram dados 45 golpes e nesses 45 afundou apenas 5 centímetros e, portanto, atingiu o nega conforme determina a norma técnica, né, que vale para esse ensaio. Mas um furo só não é suficiente para a gente saber a carrucação do solo. A gente teve que fazer mais um furo. Então, foi feito um outro furo em um outro local e vocês veem que a característica deu exatamente a mesma, né, argila, siltosa cinza, escura com alteração para a rocha. Poderia ter dado diferente? Poderia sim, né. Aqui é o número de golpes também, né, e 45 golpes na nega fundou apenas 6 centímetros. Então, o furo foi interrompido por existência de pedra, rocha ou matacão. No caso lá, rocha sedimentar, como foi dito. Galera, assim como o Danilo mostrou esse ensaio de SPT que aconteceu aí na obra dele, a gente quis separar exatamente essa obra pela característica que ela teve, que foi de uma fundação rasa. Porque a gente já viu muitas pessoas aqui no YouTube procurando conteúdo sobre fundação, achando que vai construir uma casa que, teoricamente, não tem tanto peso, né, entre aspas, que é basicamente fazer uma sapata, que é basicamente fazer um radier. Você vai escolher uma fundação rasa, seja uma sapata, um radier ou uma viga baldrame, somente se o seu SPT, seu solo, tiver uma resistência igual a esse que a gente mostrou. Então, ou seja, com um metro de profundidade, aqui no ensaio que o Danilo mostrou, você já tinha resistência suficiente para apoiar ali até uma construção muito maior que uma casa, né, Danilo? Com certeza. E aí, no caso, aqui deu com um metro, mas vamos supor que tivesse dado com dois, dois metros e meio, né, tivesse já dado essa resistência, talvez já fosse suficiente para trabalhar com uma fundação rasa, né, com uma sapata direta, por exemplo. Nesse exemplo, daria até para fazer um radier, daria para fazer a sapata corrida, a sapata pontual, mas isso vai ser uma determinação também do projetista estrutural, para ver qual é a melhor viabilidade financeira e técnica para poder construir. Porque, às vezes, o radier pode ser que fique mais caro que a sapata, ou a sapata fique mais cara que o radier. Então, essa análise da engenharia de comparar os custos com a eficiência vai ficar com o engenheiro. Por isso que é importante ter essa etapa aqui. Então, Danilo, vamos mostrar os projetos agora para o pessoal ver o que foi determinado para essa construção dessa casa? Bora lá. A tela do computador de novo. Então, galera, vamos lá mostrar aqui para vocês agora. Essa aqui é a planta em 3D da estrutura dessa casa, tá? Então, vocês estão vendo aqui as vigas, as colunas, a viga baldrame, e em laranjinha aqui embaixo, as sapatas. Temos aqui algumas outras imagens também. Essa aqui, que mostra, inclusive, a armação, a ferragem dentro dessa estrutura. E essa aqui, de um outro ângulo, mas é também o mesmo projeto. Você pode ver que aqui, o calculista, ele colocou até a viguinha de travamento da platibanda. Então, toda essa estrutura foi calculada, dimensionada, para termos aí toda a tranquilidade na hora de executar a obra. Mas a gente está falando de fundação, então vou mostrar para vocês aqui essas sapatas, que são essas estruturas em laranja aqui embaixo. Se a gente estiver olhando de lado, em planta, vocês vão ver aqui, tá vendo? Esses blocos representam as sapatas. E vocês podem ver que não tem nenhum tipo de estaca, de broca, descendo aqui para a parte de baixo. A gente tem somente as sapatas, um pilaretinho para conectar a viga baldrame, e depois o embasamento, que é essa alvenariazinha que está representada aqui, que tem a função de nivelar todo o baldrame e também acertar o nível da casa. Bom, de um outro ângulo, também mostramos aqui as sapatas isoladas, com os pilaretes e depois o restante da estrutura. Essa aqui é a parte de trás da casa, que ficava a lavanderia, que era o banheiro da suíte. Aqui no fundo, a gente fez um muro de arrimo lá no local. O muro de arrimo não está aqui neste projeto, ele tem um projeto separado só dele, tá? Mas vocês vão ver, ó, que deram sapatas pequenas. 60 por 60, 60 por 75, 75 por 60. Poxa, Danilo, mas tem diferença de uma sapata para outra? Não posso fazer tudo igual? Na verdade, a gente faz ela diferente, porque não tem necessidade, às vezes, de fazer maior, né? Por exemplo, eu poderia fazer essa aqui quadradinha, 75 por 75, mas aí eu estaria gastando material a mais do que o necessário. Essa aqui que fica na divisa, por exemplo, vocês vão ver que ela tem um formato diferente, mas porque a coluna não é no centro, ou seja, ela é excêntrica, ela é fora do centro. Então, ela tem uma estrutura diferente, inclusive na armação, para poder fazer essa sapata. Então, a coluna fica no cantinho mesmo. Vocês vão perceber que onde tem coluna maior, a sapata também tem que ser um pouquinho maior, né? Aqui nesse local, ó, que vocês estão vendo que tem umas colunas um pouco maiores, é justamente onde a gente tem o volume da caixa d'água. Em cima aqui, né? Vou mostrar para vocês. Ó, aqui. É nesse local que a gente tem a torre da caixa d'água, e, portanto, tem mais peso, né? Que é o peso da estrutura e o peso da água dentro da caixa d'água, e, portanto, precisou de uma estrutura um pouco maior. E aqui na parte da frente da casa, a gente tem um pé direito duplo nessa região, então, também tem uma coluna aqui que acabou ficando um pouco maior do que as demais. Mas, de maneira geral, um projeto bastante esbelto para a gente ter uma economia na execução dessa obra. E é essa a nossa função, enquanto, né, responsável pela execução. A gente entender como pode dimensionar isso o melhor possível. Seguindo ainda com a fundação, olha só, tem um detalhe aqui de uma sapata isolada, mostrando como que ela funciona. Então, a gente tem a armadura inferior da sapata, nos dois sentidos, né? Tanto nesse sentido, quanto essas bolinhas também representam a armação. E aqui tem o arranque, que é importante ser concretado junto, para que depois, na hora de colocar o pilar, possa ser feita a emenda entre o arranque e o pilar. E perceba que também tem o detalhamento dos estribos que unem o arranque à coluna, que é importantíssimo que seja feito também. Bom, então tem todo esse detalhamento. E olha só, gente, mesmo dentro do bloco, tem estribo no arranque, tá? Então, você que está acostumado a tirar o estribo do arranque que fica dentro da coluna, está errado. Tem que manter o estribo mesmo dentro da sapata. Não, e um detalhe curioso, né, Danilo? Porque qual é a diferença do bloco e da sapata? Se vocês perceberem, pessoal, a armação, ela não está em um todo da concretagem. Ela está na parte inferior, né? E é justamente onde a gente tem a carga a ser dissipada da construção. A armação diferente do quando a gente fala de um bloco, que as pessoas também confundem muito a sapata com o bloco, quando você tem a armação realmente em todo o seu entornozinho do bloco, né? Que faz a transferência para a estaca. Essa análise, esses estudos, pessoal, é fundamental para vocês entenderem a fundação que vocês vão ter que ter na sua casa. E também para garantir que outras pessoas vão ter acesso a isso, cara, deixa aquele likezinho, que ajuda demais a divulgar esse conteúdo aqui. Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal, pois toda semana tem conteúdo novo sobre construção, sobre reforma, sobre a gestão da construção civil para dar uma força para vocês. E aí, Danilo, só para reforçar, vocês viram nesse projeto que o Danilo mostrou que não é nada mirabolante. É uma construção super simples, uma casa simples, com estruturas enxutas, nada mirabolante, como às vezes a gente vê algumas pessoas reclamando ah, fez um pilar gigante, eu faria metade desse pilar. Cara, a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com ciência, com tecnologia, com engenharia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, tudo que é dimensionado dentro da engenharia existe um porquê. Se aquilo é grande, é grande por um motivo. Como vocês puderam ver, esse é um projetinho que tinha tudo favorável para ter uma estrutura mais econômica, mais enxuta. E é o que foi feito, o que foi aplicado. Então, cabia ser feito isso. Vamos mostrar algumas etapas da obra, aí, Daniel, para a galera ver na parte prática como é que foi. Bora ver as fotos. Ó, pessoal, aqui foi o início da obra, tá? Vocês podem perceber que foi feita uma terraplanagenzinha para poder nivelar todo o terreno. No entorno da casa, da construção da casa, foi feito aqui o gabarito de madeira travado pelos piquetes aqui para justamente fazer o alinhamento de onde vai passar os eixos da casa. Então, os eixos, eles estão marcados, geralmente, onde vai ter a nossa fundação. o centro ali dos pilares, o centro das sapatas e das vigas baldrames, tá? E foi feita toda a marcação com cal aqui, da marcação com referência àquele projeto que o Danilo mostrou, que é para o empreiteiro saber aonde ele vai escavar para fazer a viga baldrame e poder escavar também para fazer as sapatas, tá? Essa é a primeira etapa de obra aí que a gente tem que se preocupar em executar. Na sequência, ele começou a escavação aqui, que é justamente aonde vai ficar a passagem das vigas baldrames e nas intersecções é aonde vai ter as sapatas. Como vocês podem ver aqui que ficou o recorte maior, provavelmente é um dos locais que vai ter a sapata e assim os demais aonde ele for fazendo. Isso aqui é um... Uma coisa específica dessa obra, Alisson, é para a gente evitar, né? Como o solo era muito duro, para a gente evitar que desbarrancasse muito, ou seja, que o buraco ficasse muito maior do que o necessário e que, nisso, o cliente gastasse mais concreto, a gente escavou com máquina as vigas somente e os blocos a gente abriu manualmente. Por quê? Se a gente fosse escavar os blocos com máquina também, correria muito risco desse bloco abrir além do necessário e depois gastar mais concreto na execução. Então, os blocos foram abertos manualmente. É... E o detalhe é que a forma dessa fundação aqui é uma forma contra barranca, então não foi usada madeira, né? Isso. Somente a abertura das valas mesmo. Aqui é a etapa pós-concretagem e é onde a gente vê os arranques aqui é onde a gente tem a nossa fundação rasa nessa construção. Então, cada arranque desse aqui tem uma sapata aqui na parte inferior e a interligação de tudo são nossas vigas baldrames, né? Agora já dá para ver um pouquinho mais os blocos, né? As sapatas, aliás, bem delimitadas aí. E agora já com o embasamento. Vocês vão ver que também já tem aí a alvenaria, né? Fazendo o nivelamento e os pescoços, como a gente fala, né? Do baldrame sendo levantados para depois iniciar a alvenaria e as colunas. E a dica de ouro para valer o seu último like aqui nesse vídeo. Danilo, por que esse embasamento foi feito com tijolinho de barro? A gente faz o embasamento com tijolinho maciço por alguns motivos. O primeiro, por uma questão de resistência dele. Ele é maciço e, portanto, mais resistente e depois a alvenaria vai ser apoiada sobre ele. Não pode ser uma coisa que não vai aguentar esse peso. Segundo, porque por ele ser menorzinho é mais fácil de eu ajustar o nível da casa. Se eu precisar quebrar um pedacinho dele e dar uma ajustadinha na massa, ele fica mais fácil de ser trabalhado. E terceiro, como ele tem as faces lisas para depois eu fazer uma massa fininha para poder impermeabilizar esse embasamento também facilita a minha execução. Ficou alguma dúvida? Você gostou desse conteúdo? Manda aqui embaixo para a gente. A ideia desse vídeo foi justamente esclarecer para vocês a forma como é determinada na engenharia a escolha da fundação. Essa análise que foi feita. Então, manda para a gente nos comentários. E aqui do seu lado direito está passando mais dois conteúdos na área da construção que eu tenho certeza que vão te auxiliar nas suas obras. E aí? Acabou? Lá vou! Lá vou!